Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Dinosauro Animal! Opa! Que musiquinha legal, hein? Mas e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal Dinosauro Animal! Nossa, olha que montão de dinossauros legais na lama, pessoal! Uau! Uau, minha nossa! Um novo dinossauro, pessoal! Ah, que da hora, hein? E já deu pra ver que ele é bem lindão! Ah, mas e aí? Vamos abrir essa embalagem? Ah, claro que sim, né? Mas espera aí um pouquinho, porque primeiro, como sempre, né? Temos que lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama, pessoal! Então vamos lá! Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também! Esse dinossauro aqui é o ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Iguanodonte! Esse dinossauro aqui é o Iguanodonte! Esse dinossauro aqui é o Iguanodonte! Ceratops! 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 Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex. Nossa, esse apatossauro é muito compridão pessoal, olha só! Esse dinossauro aqui é o Diplodoco! Esse dinossauro aqui é o Psittacossauro! Esse dinossauro aqui é o Cosmoceratops! Esse dinossaurinho aqui é o Nazuto Ceratops! Ele é um filhotinho! Esse animal aqui não é dinossauro não hein pessoal! Esse aqui é o Dimorphodonte! Ele é um réptil voador! Ele também viveu na mesma época dos dinossauros! Esse dinossauro aqui é o Coelurus! Esse dinossauro aqui é o Paralititã! Esse dinossauro aqui é o Carcarodontossauro! Esse dinossauro aqui é o Miragaya! Esse dinossauro azulzinho aqui é o... é o Rápido! Ah, bem legalzinho hein! Esse dinossauro aqui é o Proceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Ossauro Ornitolestas! Nossa, bem coloridinho hein! Opa, esse grandão aqui não é dinossauro não hein pessoal! Esse aqui é o Megalodon! Ele é um tubarão! É, mas ele viveu na mesma época dos dinossauros hein! Olha o bocão! Deixa eu fechar pra ele não me morder hein! E agora sim pessoal! E agora sim pessoal! Chegou a hora de abrir essa embalagem! E ver como é esse super dinossauro! Eu vou começar abrindo por aqui ó! Ah, tem mais um novo dinossauro pra coleção hein pessoal! Agora eu vou abrir aqui na frente também! Ah, eu acho melhor rasgar aqui logo! Nossa, tá sem rabo! Ah não, o rabo tá aqui embaixo! Agora eu vou arrebentar esses elastiquinhos aqui ó! Esse aqui já foi! Nossa, com uma mão só um pouquinho difícil hein! Ah, consegui arrebentar! Nossa, ficou preso pelo pescoço! Ah, pera aí um pouquinho! Ah, deixa eu ver o melhor jeito! Ah, agora sim! Prontinho! Opa, pera aí! Ah, ficou preso ainda! Nossa, esses elastiquinhos são bem resistentes hein! Agora sim! Nossa, olha como ele é lindão pessoal! Ah, vou encaixar o rabinho dele aqui logo! Eu vou deixar ele aqui e vou ver como é que tira esse rabinho da embalagem! Nossa, com uma mão só não vai dar não pessoal! Pera aí, é rapidinho hein! Prontinho pessoal! Já tirei o rabinho dele da embalagem! Agora deixa eu ver aqui qual é o lado certo! Ah, é esse aqui ó! Agora é só encaixar hein! Um, dois, três e... Já! E prontinho! O rabinho já está encaixado pessoal! Nossa, ele é muito lindo hein! E o nome desse dinossauro é o megalossauro pessoal! Ah, que da hora né? Olha, ele tem um botãozinho aqui em cima das costas! Ele é todo articulado pessoal! Ele mexe os bracinhos! E mexe as pernas também! Ah, e ele tem um rugido bem legal! Eu vou colocar ele aqui pra gente ver como é que é! Ah, mas antes deixa eu mostrar isso aqui pra vocês! Olha o QR Code dele! É só colocar no aplicativo hein! Agora é assim! Vamos ver como é esse rugido! Nossa, que demais! Ah, de novo! Ah, outra vez! Ah, mais um pouquinho hein! Ah, eu gostei demais desse megalossauro pessoal! Esse rugido é muito legal! Ah, eu espero que vocês também tenham gostado tá bom? Então é isso meus amigos! Eu vou ficando por aqui! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo hein! Tchau, tchau pessoal!